Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer mais um artigo caminhando na direção de entender qual é a crise de 29, como é que ela aconteceu e como que ela se resolve, entre aspas. E no núcleo dessa explicação existe a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Esse artigo é mais um passo nessa direção, é um artigo falando exclusivamente sobre a teoria austríaca, ainda tem mais algumas leituras que eu vou fazer até chegar na crise de 29. E hoje a leitura do artigo é do Instituto Mises Brasil também, foi publicado no dia 27 de agosto de 2008, texto de Dan Mahoney, e o título é A Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, uma breve explanação. É para entender a base da teoria austríaca dos ciclos. A solução favorita, e completamente equivocada, da mídia para todos os declínios econômicos, é que o Banco Central vá diminuindo a taxa básica de juros até que a economia comece a mostrar alguma revigorada. O que há de errado com essa abordagem? Imprimir dinheiro? Que é o que significa reduzir as taxas de juros para níveis abaixo do mercado? É uma maneira artificial de se recuperar de uma recessão que foi causada por um crescimento econômico artificial, um boom de prosperidade que não teve qualquer fundamento real. Esse ponto, no entanto, é completamente desconhecido por quase todos os comentaristas, porque eles não têm a menor compreensão da teoria austríaca dos ciclos econômicos. O presente artigo faz um breve resumo da teoria, que fornece uma explicação sobre os recorrentes períodos de prosperidade e recessão que parecem assolar como uma praga as sociedades capitalistas. Como Salerno argumentou em 1996, a teoria austríaca dos ciclos econômicos é de muitas maneiras a quintessência da economia austríaca, pois ela integra várias ideias que são singulares àquela escola de pensamento, tais como a estrutura do capital, a teoria monetária, o cálculo econômico e o empreendedorismo. Assim sendo, seria impossível explicar adequadamente uma teoria tão rica em tão curto espaço. Entretanto, será feita aqui uma tentativa de mostrar como essas ideias relevantes se combinam para formar uma estrutura unificada. A teoria O homem está sempre lidando com um mundo em que há escassez física. Isto é, nem todos os nossos desejos e necessidades, que são praticamente ilimitados, podem ser satisfeitos. Fora do Jardim do Éden, temos que produzir para poder consumir. E isso significa que temos de combinar o nosso trabalho a quaisquer que sejam os recursos da natureza que nos sejam disponibilizados. Como um ser inerentemente racional, o homem descobriu várias maneiras de resolver esse problema, tais como a cooperação pacífica sobre a divisão do trabalho, o que leva a um aumento da produtividade e os direitos sobre a propriedade privada, que permitem o cálculo econômico de modo que diferentes trajetórias de ação possam ser comparadas de maneira significante. Isto não significa que o homem tem uma presciência perfeita e está sempre antecipando corretamente os resultados, bons ou ruins, de suas ações. Significa apenas que o homem age propositalmente, ele julga ex ante qual a linha de ação que supostamente melhorará a sua situação, e é capaz de distinguir o sucesso do fracasso e agir de acordo. Entretanto, será de grande auxílio considerar a trajetória do desenvolvimento econômico através de um exemplo simplificado, aquele de um Robinson Crusoe isolado em uma ilha. A circunstância ilustrada aqui é que uma pessoa deve de alguma forma combinar o seu trabalho com os recursos disponíveis na natureza, para que ela possa produzir bens para o seu consumo, tipo comida, abrigo, etc. Por exemplo, eu posso colher frutas com a minha mão, o que vai permitir um certo nível de consumo. Entretanto, se eu quiser ter um nível maior de consumo, eu terei de criar algum meio de aumentar minha coleta de frutas. Por exemplo, construindo uma vara com a qual arrancar as frutas dos arbustos e uma rede para coletá-las enquanto elas caem. A menos que esses meios já me sejam dados prontos, eu terei de construí-los por conta própria. E isso vai tomar tempo. Tempo durante o qual eu não poderei coletar e consumir frutas utilizando o meu velho método. Assim, durante o tempo em que eu estiver criando o meu novo e presumivelmente mais eficiente método, eu tenho de continuar me sustentando de alguma forma. E isso só será possível se eu tiver poupado, isto é, me abstido de consumir, uma quantia suficiente de frutas no passado, de forma que eu possa me concentrar em outros afazeres agora, e ao mesmo tempo poder continuar me alimentando. Sejamos claros sobre o que está acontecendo. Essa pessoa não está simplesmente mudando do consumo para a produção. Ela está mudando de uma forma de produção para outra de produção. Ela não pode consumir uma coisa até que esta tenha sido produzida, o que significa que todos os processos de produção devem anteceder o consumo. A questão, no entanto, é o que deve ser feito para que se possa mudar para um meio de produção supostamente mais efetivo. É óbvio que se o sistema de vara e rede, presumivelmente mais produtivo, tivesse requerido a mesma quantidade de tempo para ser construído do que o método manual de coleta, eu já teria utilizado-o desde o início. Mas é claro que esse não é o caso. E dado que adquirir um aumento de produtividade tem um custo, a saber, o tempo que era gasto utilizando o método antigo, passa a ser gasto na criação de meios para se facilitar a produção e, consequentemente, o consumo, deve haver algum meio de se pagar esse custo. É claro, nem todos os processos de produção mais extensos são mais produtivos. Mas em qualquer lugar e tempo, o homem sempre vai escolher aqueles processos de produção que podem produzir uma determinada quantidade de produto para consumo no menor período de tempo. Um processo que tome mais tempo para chegar ao seu estágio final somente será adotado se for analogamente mais produtivo. Na concepção austríaca, uma maior poupança permite a criação de processos de produção mais indiretos, isto é, processos de produção cada vez mais distantes de seu produto acabado. Esse é o papel da poupança. E podemos perguntar o que determina um nível particular de poupança. A preferência temporal é o grau em que as pessoas valoram o consumo presente em relação ao consumo futuro. Quanto maior a preferência temporal, maior o valor dado ao consumo presente. O ponto-chave da teoria austríaca dos ciclos econômicos é que intervenções no sistema monetário e há algum debate sobre qual forma essas intervenções devem ter para gerar o processo de expansão-recessão criam um descompasso entre as preferências temporais do consumidor e os julgamentos dos empresários em relação a essas preferências temporais. Retornemos ao exemplo do cruzo é acima e consideremos algumas tentativas de se construir meios mais produtivos para a extração de frutas. O que me restringe nesse empreendimento é o meu nível de preferência temporal. Se eu aprecio o consumo presente de tal maneira que a ideia de um aumento no consumo futuro não é capaz de me fazer deixar de comer algumas frutas hoje. Meu sistema de vara e rede não será construído. E mesmo se houvesse um sistema bancário de reservas fracionárias, a criação, impressão, de notas de papel, ticket fruta, não poderia mudar esse fato. Como exemplo numérico, considere o caso em que a coleta manual me garante 12 frutas por dia e que eu simplesmente não esteja disposto a consumir menos de 10 frutas por dia. Suponha também que minha preferência temporal diminua, de tal forma que esteja disposto a poupar 2 frutas por dia durante 7 dias. Ignoremos questões como perecibilidade, que obviamente não se aplica a uma economia monetária. Assim, eu terei então uma reserva de 14 frutas. Feita essa poupança, assuma que eu passe a trabalhar durante um quarto do dia desenvolvendo meu novo método de produção e gaste os restantes 3 quartos do dia coletando frutas utilizando a minha técnica antiga. Esse velho método vai me garantir 9 frutas por dia. Em um dia inteiro, eu colhia 12. Em 3 quartos do dia, eu vou colher 9. E eu posso usar uma fruta da minha poupança para satisfazer minhas necessidades de consumo atuais. Não aceito consumir menos do que 10 frutas por dia. Se eu puder finalizar o sistema de vara e rede em 14 dias, a durabilidade das minhas reservas, então tudo estará bem e eu poderei curtir os frutos do meu trabalho, sem trocadilho. Entretanto, se eu calcular mal e o processo me tomar mais do que 14 dias, eu terei de suspender temporariamente a produção, ou ao menos atrasá-la, para poder financiar meu consumo atual, a alimentação, já que, como assumido, eu valorizo mais um determinado nível de consumo atual do que um consumo futuro maior, sendo essa a essência da preferência temporal. O ponto é que deve existir propriedade, frutas, suficiente para alongar a estrutura de produção, e essa propriedade só pode adivir da poupança. Se a minha preferência temporal não gerar propriedade em quantidade suficiente para criar esse processo de produção, meus esforços redundarão em fracasso. Para que esse exemplo não seja tido como artificial, consideremos uma situação em que as minhas necessidades são de nove frutas por dia. Seria plausível imaginar que eu ainda poderia trabalhar durante um quarto do dia na minha nova técnica sem a necessidade de ter poupado uma provisão de alimentos, já que os remanescentes três quartos do dia, nos quais eu coleto frutas utilizando o método antigo, satisfarão minhas necessidades. No entanto, duas coisas devem ser observadas. Primeiro, minha preferência temporal deve diminuir de um consumo diário de 12 frutas para um de 9. Segundo, e esse é o ponto principal, caso eu tivesse poupado previamente, eu poderia gastar ainda mais tempo na criação do novo método, o que me traria um aumento da coleta de frutas mais rapidamente. A poupança ainda permanece o aspecto-chave desse processo de construção de capital, e a poupança é guiada pela preferência temporal. Na verdade, a preferência temporal se manifesta através da poupança. Esse mesmo processo de se utilizar a poupança para financiar a produção atual de bens que serão consumidos no futuro é igualmente válido para economias mais complexas. E claro, é claro, a introdução demais de indivíduo torna possível o reconhecimento do aumento da produtividade inerente à divisão do trabalho, o que consequentemente tira o homem de seu estado atual de subsistência e ainda por cima torna possível a criação de um conjunto de poupanças. Em qualquer momento, os indivíduos de uma sociedade estarão envolvidos em um processo de produção cujo objetivo final é saciar algum nível de necessidade de consumo. Para que possa haver processos de produção mais longos, e assim mais produtivos, é necessário que alguns indivíduos tenham se abstido de consumir no passado para que outros indivíduos possam ser financiados e auxiliados na construção dessa nova estrutura, durante a qual eles não podem produzir e, portanto, não podem consumir bens de consumo utilizando os métodos da estrutura antiga. A base da teoria austríada dos ciclos econômicos, a TASSE, é que a inflação do crédito distorce o processo acima descrito, fazendo aparentar que existem meios abundantes para a produção atual, quando na verdade os meios existentes são muito menores do que aparentam e, portanto, não sustentáveis, ao menos em algumas interpretações, vi de Hulsman para uma exposição não padrão da TASSE. Dado que isso é, na verdade, uma ilusão, imprimir notas fiduciárias ou criar empréstimos tendo como lastro depósitos à vista, significa meramente inflação e, de maneira alguma, representa uma genuína poupança ou propriedade sobre alguma coisa. conforme Hoppe, os esforços dos empresários em criar uma estrutura de produção que, na realidade, não reflete as atuais preferências temporais do consumidor, manifestadas na poupança real disponível para a compra de bens de produção, vão terminar em colapso. Qualquer tipo de economia que esteja acima do estágio mais primitivo já não faz mais uso do escambo, é óbvio. Ela utilizará o dinheiro como meio de troca para superar o problema da ausência de uma dupla de coincidência de desejos. Se A está vendendo ovos e B tem um par de sapatos, como eles vão transacionar se A quiser uma gravata? Não está havendo aí uma dupla coincidência de desejos. Assim, apenas o dinheiro pode satisfazer ambas as necessidades, pois representa um meio indireto de troca. Deve-se enfatizar, no entanto, que além desse papel único, o dinheiro também é um bem em si, o bem mais comercializável que existe. Para que não haja dúvidas, o dinheiro será valioso até o ponto em que as pessoas estiverem dispostas a aceitá-lo numa troca. Ademais, o dinheiro deve primeiramente ter se originado como um bem diretamente aproveitável antes de se tornar um bem indiretamente aproveitável, como o dinheiro. essa é a base do teorema da regressão de Mises. Como em qualquer outra troca, uma pessoa pode achar, depois do ocorrido, que esta não foi do seu agrado. Por exemplo, ela pode descobrir que o bem utilizado como dinheiro não é mais aceito pela sociedade. Nesse aspecto, não há nada de único em relação ao dinheiro. O que há de único no dinheiro é o seu uso no cálculo econômico. Dado que todas as trocas são, em última instância, trocas envolvendo propriedade, uma unidade em comum com paritais trocas é indispensável. Em particular, a quantidade de dinheiro na forma de poupança representa uma medida da quantidade de propriedade disponível para os processos de produção. De fato, mesmo manter uma dada estrutura de produção requer alguma abstinência de consumo, para que a produção dedicada à manutenção ao invés de ao consumo seja efetuada. Guardar dinheiro na sua carteira em uma lata de estanho no quintal debaixo da cama, etc., não é uma forma de poupança. O saldo de caixa ou o efetivo disponível pode aumentar sem que as preferências temporais tenham diminuído, que é o que ocorre quando se poupa. Com efeito, uma pessoa poupa porque sua preferência temporal diminui. É possível que uma pessoa aumente seu efeito disponível diminuindo seu gasto com consumo e também com bens de produção. Poupar, por outro lado, significa diminuir o gasto com bens de consumo e aumentar o gasto com bens de produção. O fato de que poupar normalmente envolve um intermediário, por exemplo, um banco, que vai permitir que uma outra pessoa gaste com bens de produção, em nada altera essa questão. O dinheiro é inerentemente um bem presente. Guardá-lo significa que se está comprando alívio em relação a uma atual inquietação quanto a um futuro incerto. Fazer empréstimos que tem como lastro depósitos à vista, dinheiro de terceiros, que teoricamente pode ser sacado a qualquer momento, não pode facilitar a compra de bens de produção para a criação de bens futuros em detenimento de bens presentes. E olha que ainda nem estamos fazendo qualquer consideração quanto aos aspectos jurídicos envolvidos. O aspecto crucial em relação ao dinheiro é que ele permite o cálculo econômico, a comparação entre as receitas esperadas advindas de uma ação e os seus custos potenciais. Tudo isso baseando-se em uma unidade comum. ou seja, uma pessoa adquire propriedade em troca de outra propriedade, tendo por base seu julgamento quanto ao futuro. E isso seria impossível, ou mais ainda, sem sentido, caso não houvesse uma unidade comum para comparar as alternativas. Dinheiro é propriedade. E em um sistema monetário que faz parecer que existe mais propriedade para a produção do que de fato há, o colapso é inevitável. Não é preciso tentar imaginar se os empresários leem corretamente as taxas de juros ou não. Empresários fazem julgamentos sobre o futuro e, é claro, podem sempre estar potencialmente errados. O sucesso não pode ser sabido de antemão. Entretanto, os julgamentos sempre serão errados quando uma pessoa se defrontar com a ilusão de que há um maior conjunto de poupança do que as atuais preferências dos consumidores podem de fato justificar. essa é exatamente a situação estabelecida pelo sistema bancário. Como intermediários entre poupadores e produtores ou investidores atualmente no ocidente, esse sistema garante que haverá erros. Não obstante, não impeça o sucesso. Daí, a existência de um genuíno crescimento econômico ao lado de vários maus investimentos. econômico Essa análise não é uma insistência moralista para que a economia seja basicamente fundada em algo real. É um reconhecimento de que meros desejos subjetivos não podem transformar em realidade mais propriedades do que as que já existem. Caso um sistema monetário dê a ilusão de que as preferências temporais dos consumidores como fornecedores de propriedade para propósitos de produção são menores do que realmente são, então a estrutura de produção construída sobre tal sistema é inerentemente equivocada. Quaisquer planos que aparentem ser plausíveis durante a fase inicial da expansão econômica, o boom, inevitavelmente revelar-se-ão errados devido a uma insuficiência de propriedade de poupança real. Esse é o ponto mais importante da teoria austríaca dos ciclos econômicos. E essa é a leitura. Eu não tenho... Eu tenho... Poucos, 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 pouquíssimos comentários. O que é que... E eu vou tentar fazer comentários diferentes ao longo dos vídeos. A base da teoria austríaca dos ciclos econômicos é que quando você infla a quantidade de dinheiro, quando você gera a inflação, você está fazendo duas coisas. Um, você está usando esse dinheiro para consumo, a entidade que emite esse dinheiro está fazendo um gasto, ou nem isso. A pessoa que tem controle sobre a impressão de dinheiro, o Banco Central, ele pode... Vamos supor que ele nem gasto esteja fazendo. Ele só cria dinheiro e dá para todo mundo. O que vai acontecer? Todo mundo vai querer consumir. Por quê? Porque você tem mais dinheiro disponível, você vai poder comprar coisas antes da... antes do reajuste acontecer, e ao mesmo tempo você está colocando dinheiro no sistema bancário. O sistema bancário vai falar, bom, eu tenho dinheiro em sobra, então eu posso emprestar bastante desse dinheiro, eu posso cobrar juros mais baratos, porque eu tenho mais dinheiro. e caso esse raciocínio não tenha ficado claro, vocês podem assistir o vídeo anterior. Então, você está, ao mesmo tempo, estimulando consumo e empréstimos. Você está estimulando consumo e investimento, ao mesmo tempo. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisinha, um detalhe. Quando você abaixa a taxa de juros, você está beneficiando financiamentos para projetos com custo de produção mais longo, porque você paga menos juros sobre juros. Ou, por exemplo, você pagar, se você abaixar a taxa de juros de 10% para 5%, investimento, os investimentos que têm uma produção e um tempo de juros e um tempo de empréstimo mais longo até ele se pagar, vão ser mais beneficiados. Você está pagando metade dos juros por um período muito grande. Então, você está beneficiando ao mesmo tempo etapas longas da cadeia de produção e consumo. Investimentos de longuíssimo prazo e consumo. E essas duas coisas, elas são simplesmente antagônicas. Para você fazer um investimento de longo prazo, você precisa de poupança. E você não pode, você não consegue ter poupança se você está estimulando o consumo. Por um lado, você estimula o consumo, que diminui a poupança. Do outro lado, você aumenta os investimentos, que precisa de poupança. essa poupança não existe. Essa poupança que está sendo utilizada para o investimento, ela não está, ela não existe. É uma poupança ilusória. Na hora que você aumenta a quantidade de dinheiro, você só dá a impressão para os empreendedores, para os investidores, de que há uma grande quantidade de dinheiro. uma grande quantidade de poupança não existe. E aí, o que vai acontecer na consequência disso? Isso talvez eu consiga falar um pouco melhor nos próximos vídeos. Sobre as consequências de o que vai acontecer, as próximas etapas do processo. Porque, por enquanto, nessa leitura, a gente está nas duas primeiras etapas. A gente está falando da expansão e do boom. A gente não está falando ainda da recessão nem da depressão. o que vai acontecer? Uma hora, essa poupança vai acabar. Ou, por exemplo, de outra forma, conforme o consumo e os investimentos vão acontecendo ao mesmo tempo, você tem muitas pessoas pegando empréstimos. O que acontece com muitas pessoas pegando empréstimos? O que acontece com a taxa de juros? ela começa a subir. Porque, primeiro, você está fornecendo muitos empréstimos, você está diminuindo a quantidade de poupança que você pode disparar e você pode interpretar isso também como oferta e demanda. Se você tem muita demanda de empréstimos, você pode aumentar o valor desses que ainda vão ter pessoas. Então, a taxa de juros vai começar a subir. Vai começar a subir, vai começar a subir, vai começar a subir e, de repente, os juros que você está cobrando, que você está recebendo, que você está sendo cobrado pelo empréstimo que você pegou no começo do ciclo, estão muito altos e eles já não valem a pena. Eles já não proporcionam um empreendimento rentável. e esses juros estão começando a ficar impagáveis. Isso quer dizer que em algum momento você vai abandonar essa criação, esse empreendimento que você estava fazendo. É isso que vai acontecer. E isso daí é o começo da etapa de recessão. É quando os trabalhadores, quando os empresários, os investidores, eles vão começar a demitir e abandonar os projetos que tinham feito. E aí pode ser ainda pior, porque você não está simplesmente voltando ao estágio inicial. Você gastou uma poupança enorme para começar a fazer aqueles investimentos e para construir boa parte desses investimentos que ficaram inacabadas. Essa poupança está toda lá. Então você está diminuindo a quantidade de poupança da sociedade. Você está eliminando o estoque de poupança. Estoque e poupança acumulada. Esse estoque de poupança agora não pode ser mais usado em outras coisas. Ou não com o total não em seu absoluto. Não na sua integridade. isso quer dizer que por causa dessa inflação dessa expansão monetária que gerou o ciclo lá no começo da história ela tem um efeito negativo muito forte e ela não produz um crescimento ou um crescimento sustentável. Ela produz uma ilusão de crescimento mas depois esse crescimento regride e esse crescimento ele acaba consumindo uma parte do crescimento que deveria acontecer depois. Porque agora você não tem mais todo aquele estoque de poupança para te ajudar em outros investimentos. Você tem que começar a reconstruir a sua poupança. E isso é simplesmente uma perda que você teve. É uma perda. sabe quando você fala eu vou gastar um dinheiro aqui para comprar um caderno. Aí você compra um caderno e você está indo para casa chove e o caderno fica inútil. Perdi o caderno. Eu consigo usar ele como outras coisas. Por exemplo peso para papel. Você consegue usar qualquer coisa como peso. Peso para porta. Eu consigo usar ele para jogar papel nas outras pessoas, fazer guerrinhas de brincadeira, mas ele não é mais um caderno. Eu tive uma perda. Então acho que a próxima leitura que eu vou fazer é do livro do Rothbard. Tem lá uma ilustração muito boa e eu vou começar a trazer um pouco mais os aspectos de empreendedorismo e os aspectos da recessão. No livro do Rothbard também tem algumas visões alternativas para as crises. Algumas críticas sobre o keynesianismo. Eu vou trazê-las também para quem quiser discutir isso sobre outros pontos de vista e entender quais são os argumentos que vão ser usados contra você caso você queira discutir com algum professor de história keynesiano ou marxista. Então eu espero que vocês tenham gostado da leitura e dos comentários. Eu espero que vocês tenham se divertido espero que vocês tenham se entretido e uma ótima noite.